À quinta-feira contamos com a análise de Miguel Prat-Roc, professor da Faculdade de Lisboa. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Começamos pelo Eurogrupo, que terminou ontem sem acordo sobre a questão da Grécia. Já esperava este desfecho? Bom, quer dizer, eu acho que isto é perfeitamente expectável. Estamos agora numa situação de guerra de nervos, porque no fundo as duas perspectivas e as duas soluções são a Grécia quer, no fundo, adiar esta decisão até julho, enquanto que há alguns Estados-membros com a Alemanha à cabeça e as instituições europeias que preferiam que a Grécia se comprometesse já a um novo programa de assistência financeira. Que é tudo aquilo que a Grécia não quer. Bom, e aquilo que a racionalidade económica e política também exige, porque não é normal que um governo entre em funções e seja obrigado a tomar decisões que o comprometem sem que primeiro possa ter, obviamente, estudado as medidas a adotar. Se a Grécia fica, como dizem os responsáveis, no limbo até a segunda-feira, para que é que serviu efetivamente a reunião de ontem? Bom, apesar de tudo, serviu, obviamente, para eventualmente quebrar barreiras entre duas posições contrapostas. Vamos lá ver. Em última instância, a Grécia continua a ter a capacidade de se autofinanciar na medida em que, se deixasse de pagar os encargos da dívida pública, teria, apesar de tudo, um orçamento superavitário. E, portanto, essa é a ameaça, no fundo, da Grécia, que é, eu cesso os pagamentos da dívida, obviamente, entro em cumprimento, sofro essas consequências, mas, apesar de tudo, eu consigo viver até julho nessas condições. E, portanto, estamos aqui, de facto, nesse espaço de tensão. O que eu acho é que, apesar de tudo, as instituições europeias e a maior parte dos Estados-membros também se estão a comportar quase como que o médico que dá instruções ao enfermeiro, mas que depois o deixa sozinho na sala de operações. E, depois, quando tudo corre mal, foge e não assume a responsabilidade. E porquê que eu digo isto? Porque, vamos lá ver, é verdade que as coisas correram mal na Grécia. Em Portugal as coisas também não correram bem. Não correram na lógica daquilo que estava previsto pelo Programa de Assistência Económica ou Financeira. Porque todas as previsões económicas e macroeconómicas feitas pelos técnicos da Troika falharam. Quer dizer, no caso da Grécia, nós temos neste momento uma dívida pública que já está a atingir os 185% do PIB. Temos taxas de desemprego também a tocar os 30%. E hoje vamos conhecer a taxa de desemprego na Grécia. Temos 20% de pessoas numa situação de privação material, portanto, de falta de acesso a bens essenciais. E nada destas condições estava prevista no Programa de Assistência Económica ou Financeira. Portanto, aquela ideia idílica de que os técnicos da Troika conheciam quais os procedimentos e as melhores medidas a adotar é também algo que, no fundo, foi desmentido pela realidade histórica. E é pena que não seja a União Europeia assumir o falhanço das suas próprias políticas. E o que é que podia fazer para resolver esse assunto? Ou pelo menos para melhorar? Bom, há que verificar. Há que verificar, de facto, que a aplicação destas medidas de contração económica num período de espaço de tempo tão curto, no fundo, apenas veio acrescentar depressão à depressão económica que já existia. E isso fez subir, obviamente, também em grande medida as despesas sociais, quer na Grécia, quer em Portugal, quer na própria Espanha, apesar de não estar formalmente sujeito a um Programa de Assistência Económica ou Financeira. E esses indícios económicos deviam levar a uma paragem para reflexão. E, portanto, nessa perspectiva, o tal pedido de tempo até julho, porventura, seria útil até para os próprios membros dos governos dos Estados membros equacionarem o que fazer. Mas, portanto, considera que a Grécia devia receber o tal empréstimo ponto para se aguentar até essa altura? O que eu acho, neste momento, é duas coisas. É que, por um lado, o que nós estamos a assistir é um fenómeno em que a Europa está a comunitarizar as vantagens, no fundo, os lucros da integração europeia e, no fundo, a nacionalizar os prejuízos dessa mesma integração europeia. Ou seja, quando as coisas correm bem, ou seja, quanto à liberdade de circulação de capitais, quanto à liberdade de circulação de pessoas, quanto ao derrubar das barreiras alfandegárias entre os Estados membros, encantados da vida, quando as coisas correm mal, então o problema é a aplicação dos programas de assistência económica ou financeira pelos Estados membros. O problema é que esses programas foram, no fundo, gizados, delineados pelas próprias instituições europeias. E, portanto, este é um problema, de facto, europeu, não é um problema grego. Mas, voltando aqui à Grécia, a Grécia pede tempo, mas não tem dinheiro. O programa de assistência acaba já no próximo dia 28 e depois. Bom, a Grécia não tem dinheiro, mas vamos ver também quais são as condições de financiamento. E essas são outras declarações polémicas, designadamente por parte do Presidente da República Português, que entroncam um bocadinho na lógica de que quem está a suportar, no fundo, os custos de funcionamento da República Helénica seriam os contribuintes europeus e, designadamente, no caso português, também os contribuintes portugueses. E importava perceber como é que funciona o sistema de financiamento dos Estados que estão em situação de emergência económica. É que, para já, há uma obrigação que resulta dos tratados de assistência a esses Estados que enfrentam esses períodos de emergência económica. O artigo 122, número 2, impõe essa assistência económico-financeira. E, portanto, quando se fala no cumprimento das regras, é bom que se cumpram todas as regras. E, curiosamente, as exigências que são feitas pelo programa de assistência económico-financeira não têm sequer cobertura por parte dos tratados que não prevêem expressamente esses programas de aplicação de medidas de austeridade. Por outro lado, o regulamento do Conselho de 2010, que estabelece estes mecanismos de assistência económico-financeira, determina que não é o orçamento da União Europeia a financiar esses mesmos empréstimos ou assistências financeiras aos Estados-membros. A Comissão Europeia tem que necessariamente, e isto é importante frisar, a Comissão Europeia está obrigada a ir aos mercados ou às instituições financeiras para emprestar dinheiro que, por sua vez, depois canaliza para os Estados-membros. Porquê que eu estou a frisar isto? Porque, bom, é que o Banco Central Europeu empresta aos bancos a 0,3%, isto são dados recentes de fevereiro de 2015, e depois vai aos mercados pedir esse mesmo dinheiro emprestado a 2% e a 2,5%. Ora, o que eventualmente se podia equacionar é se não faz sentido que o Banco Central Europeu, como qualquer banco central de um Estado soberano ou de uma federação de Estados, empreste esse dinheiro diretamente aos Estados-membros. Se a Grécia recebesse a 0,3%, como recebem os bancos privados, e que, aliás, foram criadores da própria crise económico-financeira mundial, porventura havia aqui uma folga suficiente para o alívio dessas políticas de austeridade. Mas isso não se quer discutir no seio da União Europeia e é surpreendente que assim seja. E no seio da União Europeia correm rumores de que o Banco Central Europeu pode voltar a ter um papel fundamental numa questão da Grécia, que hoje vai ter no Conselho Europeu reuniões bilaterais e também poderá ter reuniões com membros da Comissão Europeia e do FMI. Poderá haver uma reviravolta neste processo? Certo. Eu diria, o Banco Central Europeu, e há uma outra instituição que às vezes também está um pouco esquecida, que é o Banco Europeu de Investimentos. O BEI. O Banco Europeu de Investimentos pode ser também um instrumento comunitário utilizado para potenciar o aumento do investimento, neste caso investimento público, ainda que de fonte comunitária, nos Estados-membros que estão numa situação de contração económica. No caso do BCE, era importante de facto que se começasse a reequacionar estas relações entre a elite financeira e o Banco Central Europeu, que prossegue o interesse público europeu e não propriamente os interesses do setor financeiro. Isso, aliás, até tem um ponto de relação curioso com notícias que esta semana também começaram a surgir, a propósito dos Swiss Leaks e, designadamente, das relações perigosas entre poder político, poder económico e poder financeiro. E isso remete-nos para o próximo tema, que é exatamente o Swiss Leaks. Alguns nomes portugueses envolvidos, a questão que se coloca é que o Estado português já não vai poder recuperar esse dinheiro. Bom, essa questão tem dado muita polémica e não só em Portugal, pela Europa fora. Por exemplo, essa foi uma das, no fundo, dos trunfos das questões de batalha por parte da Sirisa durante a campanha eleitoral. Porquê? Porque em 2009, Christine Lagarde, que é agora presidente do FMI, teve acesso a essa mesma lista de depositantes no dito banco com sede em Suíça. E enviou essa listagem para vários Estados-membros. Por exemplo, no caso da Grécia, havia 1.991 indivíduos gregos com contas depositadas nesse mesmo banco. E era possível fuga aos impostos. Bom, possível. Vamos lá. O facto de se ter dinheiro depositado no estrangeiro não significa que esse dinheiro seja fruto de atividades ilícitas. É preciso depois demonstrar que o dinheiro só foi depositado no estrangeiro não havendo o cumprimento da obrigação declarativa em Portugal. Portanto, a pessoa, no fundo, não declara aquele rendimento e vai colocá-lo no estrangeiro precisamente para iludir a administração tributária. Mas naquele caso, o caso é muito engraçado, porque há um ex-ministro da Defesa da Nova Democracia grego que se demite e depois é investigado por crimes de corrupção, de branqueamento de capitais, curiosamente ligados a contratos militares com empresas russas. Há um conjunto, aliás, até mísseis comprados pela Grécia. Não somos só nós, Portugal, que temos compra de submarinos. No caso da Grécia, temos mísseis russos. E tem um caso curioso, porque há um secretário de Estado da Defesa grego que se suicida supostamente enforcado em sua casa em 2012 e há depois um empresário grego conhecidíssimo que também aparece morto em Jakarta, em Indonésia. Mas para olharmos especificamente para Portugal e tendo em conta que Christine Lagarde divulgou essa lista aos países, porque é que as autoridades não agiram nessa altura? Estamos a falar de há alguns anos. Bom, esse é um elemento que me deixa um pouco cético e até desgostoso, muitas das vezes com a justiça portuguesa. É que muitas das vezes as investigações criminais são feitas mais com base na repercussão das notícias públicas do que propriamente através de investigação autónoma designadamente do Ministério Público. Mas porquê que isso não acontece? O Ministério não tem meios? Não sei o que lhe diga. Nessa altura, entre 2009 e 2011, já se publicitava a existência desta lista no plano da comunidade internacional. Quer dizer, a imprensa internacional falava na existência desta lista. As autoridades francesas investigaram, não é? O Estado português poderia ter ido buscar esse dinheiro. Você já sabia? Bom, diria que sim. Gostava de perceber porquê que não foi feito nada durante esse período. Mas vamos lá ver. É importante frisar que essa lista é uma lista de depositantes que remonta a 2006 e 2007. Significa que neste momento já decorreram entre nove a oito anos em relação a essa mesma lista. Portanto, já prescreveram? É discutível. Eu teria que conhecer em concreto os contornos do caso, mas eu diria que os prazos de prescrição do ponto de vista dos deveres tributários são prazos relativamente curtos, que aliás podem ser suspensos no caso de haver investigação criminal. E eu também não sei se estão a correr inquéritos anteriores, porque vamos lá ver. Estas matérias estão sujeitas a segredo de justiça e, portanto, não quero dizer que o Ministério Público português não possa estar a proceder a essas investigações daquilo que resulta das notícias públicas desta semana. É que a Procuradora-Geral da República, atentas às notícias no espaço público, decidiu abrir um novo inquérito. Vamos esperar para ver. Miguel Prata Roque, muito obrigada pela sua presença e até para a semana.